Olá, amigos da TV Galega, do programa Ação e Cidadania na Comunidade. Nós falamos no nosso programa sobre comunidade, conselhos comunitários de segurança, associações de moradores, falamos muito sobre empreendedorismo. Nós tivemos o prazer de estar aqui na Sociedade Centenário, fazendo uma entrevista com essa mulher maravilhosa, empreendedora. Ela, sim, que faz a diferença por onde passa e por onde atua. Contamos a história dela e hoje a gente prometeu que nós estaríamos fazendo umas imagens, apresentando para você que está nos acompanhando. Até porque nós estamos agora no quadro entretenimento e direção. Esse quadro a gente apresenta com atividades, né? Durante o ano a gente tem ido em vários lugares. E hoje nós estamos, então, aqui na Sociedade Centenário para falar com a Rosane Machado. Ela é que é a economa, promotora dos bailes e também dos flashbacks. Então, primeiramente, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui. A nossa equipe está aqui. Isso é bacana porque a gente está interagindo. Até porque nós, eu e meu namorado, o Luizinho, a gente sempre vem aqui, né? Com certeza. Que bom. Sempre bom ter a presença de vocês com a gente. Com certeza. Então, nós queremos saber um pouquinho, né? O que oferece o Centenário em relação a essas promoções que você organiza. Quando é? Quase convite para o pessoal? Então, tem baile todos os sábados. A gente já chama de baile porque pega um pouquinho da noite. Baile dos amigos. Baile dos amigos no Centenário. Começa tarde, né? Tem muita gente de muitas idades diferentes aí. E a gente agrega todo mundo. O pessoal vem para cá, se diverte muito, faz amizade, namora bastante, né? Isso faz parte. É muito bom, né? Para isso ficar cada vez melhor. Então, todos os sábados têm. As pessoas curtem muito. Fazem muita amizade juntas aí. E o flashback acontece uma vez por mês. Isso. Uma vez por mês. E a gente faz muita festa temática. O nosso próximo flashback desse mês, agora que vem, é sempre o terceiro sábado do mês. O nosso flashback é Halloween. É temático. Vai ter muita decoração, muita maquiagem, muita música boa. Então, estamos falando com a Rosane. Ela vai falar um pouquinho também que esse evento, todos os sábados, né? O baião dos amigos também oferece um café muito legal. Ah, sim. Como é que é? Como é que é? A gente tem dois valores, né? Porque muita gente sabe se ela sai de casa, já sai com a barriguinha cheia. Ou passa no aniversário antes. Então, a gente optou para ter dois valores de entrada. Com café e sem café. Não é obrigado a pagar mais caro para tomar um café. Sendo que não é caro também, né, gente? É só 10 reais para tomar um belo café. Olha só que maravilha você que está nos acompanhando. Que acompanhou a entrevista da Rosane. Que contou a história dela, né? No empreendedorismo, na área de lazer. Que é justamente essas atividades aqui. Nós, sim, estamos muito felizes de estar aqui com você. E aí, desejamos realmente muito sucesso. E para falar um pouquinho mais de como é essa sinergia. As pessoas estando aqui nos sábados, né? Muita diversão. Muita gente bonita. E o melhor, muita segurança. Com certeza. E não esquecendo também, né? Que o meu esposo trabalha muito com essa picolinha, né? Porque um só não faz nada. Tem que ser os dois. Ele cuida da parte de iluminação, som, música. E a gente trabalha muito aqui dentro para isso acontecer. E a animação, gente, é garantida, tá? Muita gente animada, muita gente feliz. Eu sempre digo, isso aqui é uma família, né? Onde a gente tem várias amizades de muito tempo, de pouco tempo. E o nosso coração alheia a todo mundo. Muito amor. E como eu falei, para a gente saber um pouquinho mais. Sentir o que as pessoas pensam em relação a centenário. A gente trouxe dois casais. E vem com muita frequência aqui. Para não se dizer sempre. A gente os conhece. São pessoas, gente boa. E assim, ó. Teve gente até que se conheceu aqui. E hoje eles são um casal de verdade, né? Então, assim. São dois casais que estão nessa condição. E é interessante a gente falar deles. Porque aqui, todo mundo tem oportunidade de fazer amizade, né? E, piçá, poder até encontrar alguém, né? Em especial, assim, como eles se encontraram. Então, eu te agradeço. A gente vai passar com esses dois casais. Obrigada por tudo. Você está sendo presente. Na nossa vida. Isso é maravilhoso. Só quero agradecer a todos vocês. E nós faremos algumas imagens também. Estamos passando já algumas imagens. Para vocês verem um pouquinho do baile de hoje. Do Bailão dos Amigos. Obrigada, Rosada. De volta depois. Amigos da TV Galega do Programação Cidadania na Comunidade. Como eu falei ainda há pouquinho. Nós estamos aqui na Sociedade Centenário. Para acompanhar o Bailão dos Amigos. E como eu falei com a Rosane Machado. Ela, assim, que é empreendedora, né? E no ramo de lazer e entretenimento. E hoje a gente tirou um tempinho para vir falar aqui um pouquinho mais. Sobre essa festa maravilhosa que acontece todos os sábados. E para isso, eu trouxe algumas pessoas que vão dar o seu testemunho. São pessoas que participam direto aqui no baile, né? Se conheceram aqui. Então, Dolores Fortunato e Valdecir Perpétua. Meu, muito obrigada pela participação de vocês. Prazer é todo nosso. Então, pergunto primeiro para a Dolores, né? Como é que é participar aqui do Bailão dos Amigos? É muito bom. Tanto que nós frequentamos isso aqui desde 2018. Sempre. E a gente se conheceu aqui. É muito bom. Você faz amigos. Você tem um papel maravilhoso. A recepção é muito boa. É um balão dos amigos. E há quanto tempo que está o casal junto. Se conheceram aqui, né? Conhecemos aqui. Nós nos conhecemos em 2019, né? E ficamos amigos há um ano, um pouco mais, talvez. Uma amizade, assim, que não teve preço, essa amizade que a gente teve. E eu acabei me apaixonando por ela. Abri meu coração. E acabamos ficando juntos. Na verdade, começamos a namorar, né? E hoje estamos com a união. Cansados, praticamente. Para fazer um... Fez um ano agora em junho. Olha só que maravilha. Aí está uma prova da amizade conquistada aqui e se transformando em amor, né? Isso é muito bonito. Eu sei disso porque eu conheci meu namorado também num outro clube. Mas o primeiro baile que eu vim com ele como namorado foi aqui. E é bem interessante isso porque a gente tem que ter o nosso final de semana. A gente trabalha durante a semana inteira. Então, o empreendedor, essa parte do empreendedorismo que a gente divulga no nosso programa. Agora a gente está falando um pouco de lazer e entretenimento porque todo mundo precisa, né? É importante estar com a família, mas também é importante a gente estar com amigos, se divertir. E aí eu agradeço a oportunidade de vocês estarem aqui. Felicidades ao canal. Muito obrigada. Será para toda a vida. Ok, obrigada. Nós estamos aqui na Sociedade Centenário, como eu falei. Entrevistamos ainda pouco a Dona Dolores e o seu esposo. Agora estamos com mais um casal aqui, Vip, né? Casal esse que também tem vindo aqui com muita frequência. Estamos falando aqui com a Sônia Sueli Ebel e também Luiz Carlos Olegário. Esse casal tem um pouquinho para falar também como é e o que é estar aqui dentro desse clube nos finais de semana, né? Uma sociedade que agrega pessoas, amigos, famílias, enfim. Nós gostaríamos de saber, Sônia, como é que é para você participar aqui, depois da sequência também, o seu Olegário, para que a gente pudesse estar passando para a comunidade perceber o quanto que é importante a gente valorizar locais como esse e no mesmo momento para passar essa emoção. Sim. Eu, na verdade, comecei a vir para cá o ano passado, eu vim dançar. E aí, nós conhecemos, na verdade, depois, a gente foi saber que a gente já se conhecei por muito tempo, né? Mas éramos parceiras de dança só. Aí, em janeiro, a gente começou a namorar e estamos aí, firme o pop, com altos e baixos, como todo casal, né? Que é a Virilhão Mãe de Rosa, como todos os meninos sabem. Mas aqui, gente, é maravilhoso. A gente encontra os amigos, os amigos de infância, os amigos de trabalho, que a gente anda, anda, não viu mais, não vê mais, não nos encontra. Porque a vida está tão corrida, cada um segue um destino, né? É como a gente vê os filhos para o mundo. Assim são os amigos, né? Eles vão para o outro lado e a gente acaba se encontrando muito aqui, gente. É maravilhoso, é maravilhoso. E a gente só não vem, ou que a gente tem algum problema de visita, né? Mas eles têm que ligar com antecedência, porque se dá a ligar sábado, não vai dar. Se eles compram isso, não vai dar. Então, eles têm que ligar com antecedência para a gente. Ou questão de dar alguma pandemia. Demais, assim, nós somos assíduos. Somos assíduos. A gente vem sempre, o buquê é maravilhoso. Tem que perguntar como é que é, como é que é. Desde o estacionamento, os rapazes são maravilhosos. Daí tem a entrada ali, né? Que é muito legal, muito gratificante. Já desde ali, então a gente tem a forma de amigos, que já é a nossa mesa ali, que ficamos. A gente encontra todo mundo. E se abraça no meio da música, no meio da dança, para, abraça um, abraça outro. Então, é muito gratificante, é muito bom de nós. Isso é uma sinergia e também a gente revigora, né? Porque a gente fica mais alegre, mais otimista. E aí faz mais amizade, né? Muitas pessoas com problemas sérios, né? Muitas pessoas que aconteceram durante a família. Então, a gente sempre falta quando um não vem dizer, se nós não viemos, quando a gente se vê, poxa, porque vocês não vieram. Ah, porque aconteceu tal coisa, né? Então, sempre acontece um tipo de isso. E aí, isso é maravilhoso. Eu quero saber também, o senhor Luiz Carlos, o que ele pensa disso tudo? Se ele concorda com a Sony. Eu acredito que sim, mas vamos ver. Bom, eu não tenho muito o que acrescentar. Falou tudo. Já falou tudo. A gente se conheceu com uns amigos aqui. Eu frequento aqui já há 11 anos. Para mim, sabe, a minha família é aqui. Então, a gente se conheceu como amigos. E depois, dia 7 de janeiro, foram atrasos, vindo à praia. E se encontramos aqui. E aí a gente começou a namorar. Estamos até hoje. Oh, parabéns! Eu vim na praia no mesmo dia. Olha só. Nada é por acaso. Nada é por acaso, gente. Mas que bom que tem um local onde as pessoas se encontram, que podem estar cultivando uma amizade sincera. As pessoas acham que ir para o baile não rende. Mas a gente sabe muito bem que aqui, pelo menos, a gente tem percebido o quanto que casais vêm. E também quem não é casal, mas que vem aqui com seus amigos, se divertem tudo com segurança, com as variedades que tem aqui também no seu bifé, né, no bifé, que é o café colonial. Isso é um bifé colonial, isso é um bifé colonial, isso é um bifé colonial. Que bacana! A gente agradece pela participação de vocês, certo? Só acrescentando, claro. Só acrescentando, assim, aqui desde jovem, não é o baile da terceira idade. Como costumam falar, sabe? É o baile, assim, de... Tem jovens, vocês vão ver durante a programação que vocês vão estar filmando, daqui é mais tarde, tem os mais jovens também, sabe? Então, tem todas as idades. É bem eclético, né? Bem eclético. Então, muito obrigada mais uma vez. Parabéns pelo casal, sucesso, felicidades e obrigado por participar conosco. Obrigada. Obrigada. Estamos indo mais uma participação aqui, essa vez aqui da galera, pessoal do Comunidade em Ação, meus amigos, pessoas que me ajudam em todos os meus projetos e não é diferente agora no Programação Estadalinha na Comunidade. Hoje nós estamos numa comitiva aqui na Sociedade Centenário para vir prestigiar o Bailão dos Amigos, o Ronaldo que nos ajuda muito, a Darcy, um casal aqui, nossos amigos, a professora Wanda, também Angelita e meu namorado, eu falei duas vezes hoje nele aqui, né? O Luizinho. Então, eu quero saber deles um pouquinho, alguma coisa. Eles é que vão se virar aqui e falar alguma coisa para nós. Aí, Ronaldo, como é que é ajudar aí em relação ao programa? Então, eu, sempre que eu posso, eu ajudo a Salete, faço as gravações, faço a edição, procuro fazer da melhor forma possível. E é legal estar interagindo com o pessoal por aí. E a Darcy, ela disse que ela já veio aqui quando ela era jovem, mas eu quero saber dela o que ela está achando agora. Eu estou adorando rever o lugar novamente e sentir esse ambiente, assim, essa onda de positividade, né? E de alegria e de interação aqui com todos, tanto ali na parte da música, né? Quanto depois aqui ao café daí. E a professora Wanda, que também está sempre, e a Angelita, sempre estão comigo em todos os nossos projetos. Não podia deixar de passar a peguinha, eles tudo de surpresa, tá, pessoal? Mas é assim mesmo, né? A gente está falando de comunidade para comunidade, nós somos esses que nem vocês aí, da comunidade. Aí, professora Wanda. Para mim foi um prazer, estou muito bem recebida aqui, tá? E a organização e o ambiente, é bem chegando, é um ambiente gostoso. É isso que eu tenho que fazer, tá? E a Angelita, então, a Angelita, ela já vem comigo aqui há bastante tempo, mas eu quero que ela mesmo fale. Eu já venho bastante tempo, moro no bairro da Fortaleza, mas vim de lá para cá para dançar, porque eu gosto muito do ambiente. Esse é o meu namorado, para quem não conhece, o Luizinho. E ele vai contar um pouquinho aqui como é que a gente se conheceu, ou bem rapidinho, então. A gente se conheceu lá no 1º de janeiro e vem e vamos dançar a primeira vez como casal já namorando aqui no Centenário. E aí? Sim, eu vou falar do Centenário, não vou falar nada sobre o nosso relacionamento, que é ótimo. Eu amo. O Centenário eu já frequento desde 1984, mas agora com mais da sua idade, nesses últimos tempos, onde a Rosana é que está promovendo e organizando, e é econômico aqui do local, e faz com muita qualidade. Então, é ótimo o café, o ambiente, a parte de segurança, estacionamento, então, é tudo de bom. Então, continuaremos frequentando aqui esse local, sem falar que os conjuntos são ótimos. Isso, ninguém falou dos conjuntos. Hoje a gente não está aqui para falar do conjunto XYZ, mas aqui realmente uma qualificação é muito grande, mas são muito boas escolhas, os músicos que tocam aqui, é muito divertido. Obrigada a todos vocês, obrigada, amor, por você fazer parte da minha vida e em especial por estar nos bailinhos, que eu amo. É isso aí, pessoal. Não sai daí. Olá, Walter Leite mais uma vez aqui no programa Ação Cidadania, e eu estou passando para deixar mais uma dica de gestão financeira para você que é empreendedor, dono ou dona de um pequeno e médio negócio, e não sabe onde é que está o dinheiro da sua empresa, quer aumentar o lucro do seu negócio. Você vai descobrir onde é que está o dinheiro da sua empresa quando você montar o DRE, o demonstrativo de resultado do seu negócio, principalmente se você fizer o DRE gerencial. Ele vai te entregar quanto que você faturou, quanto que você pagou de imposto, quanto que você teve de fornecedores, de comissões, vai te sobrar a margem de contribuição. Tirando suas despesas fixas, ele vai te dar clareza de qual é a lucratividade do seu negócio. O DRE é um relatório fundamental para todo empresário, toda empresária que quer aumentar o lucro do seu negócio e não tem tempo a perder, quer ser direcionado exatamente aonde precisa mexer para realmente mudar o termômetro, mudar a lucratividade da empresa. Então, para você que não sabe qual é o lucro do seu negócio e deseja resolver esse problema de uma forma rápida, precisa e objetiva, você precisa ter esse relatório. O demonstrativo do resultado é ele que vai salvar o teu negócio. Se você não sabe como montar, é só vir lá no Valtelete Oficial que eu consigo te ensinar a montar um. Olá, tudo bem? Aqui o professor Tencurti, no terceiro ciclo de comunicação, oratória, dicas. Intensidade. Com que forma você é intenso na sua fala? Por quê? Porque tudo na oratória tem que ter um equilíbrio. Tem hora que você tem que ser intenso mesmo. Você tem que ser forte. Você tem que ser persuasivo. Você tem que ser convincente. em outros momentos, você pode ser convincente, pode ser persuasivo e pode ser não tão intenso quanto você estava sendo na outra. Por quê? Porque dependendo da situação, você pode afugentar as pessoas que estão ouvindo você. Às vezes lá, numa conversa de família, a pessoa diz, ele é muito intenso, ele exagera muito. Então, meça isso, faça uma medição e mantenha o equilíbrio na intensidade da sua voz. Pense nisso. Um abraço. Olá pessoal, tudo muito bem? Sou o professor Fábio Campos. Estou aqui hoje para falar sobre dicas de trânsito. Antes de mais nada, feliz ano novo. Estou aqui no programa Ação Cidadania na Comunidade com a Salete Sbadilat. Mais uma vez, Salete, grato pela oportunidade. Quero alertar vocês novamente sobre a importância do exame toxicológico. Em dezembro passado, até o dia 28, foi o prazo para quem estava com ele vencido. E agora, dia 28 de janeiro, é o prazo para quem não fez ainda fazer. Por quê? No dia 29 de janeiro, começa a fiscalização. Então, você que estiver dirigindo categoria CDI ou qualquer outro veículo automóvel e moto e tiver com o exame toxicológico vencido, vai ser autuado uma multa gravíssima, sete pontos na carteira, quase R$ 1.500. E quando for renovar sua carteira, também será autuado. Então, faça o quanto antes o seu exame toxicológico. Tá bom? Assim, faremos um trânsito seguro e responsável. Essa é a dica. Um forte abraço a todos. Até breve. Olá, eu sou o Subtenente Almeida. Estamos aqui para mais uma mensagem do dia, no programa Ação e Cidadania na Comunidade. Agradecer a Salete, minha amiga. Tamo junto. Então, todos nós queremos buscar a felicidade. Todos nós queremos ser bem-sucedidos. Todos nós queremos prosperar, ter uma vida boa. Mas aí fora, me refiro nesse mundão aí, existem diferentes tipos de pessoas, pessoas boas, pessoas más. Mas a gente tem que meditar que comportamentos geram hábitos. E hábitos geram karatê. E nós devemos cuidar muito das pessoas que nós nos aproximamos. Nós devemos cuidar muito dos nossos ciclos de amizade. Você sabia que o fator que mais leva as pessoas para as drogas? Sim, a drogadição é justamente para acompanhar um amigo. Um amigo, entre aspas, né? Então, a amizade tem um poder muito forte. A amizade tem o poder de influenciar as pessoas, tanto para o bem e tanto para o mal. E nós devemos buscar a felicidade. E eu tenho aqui uma das dicas muito valiosas para se alcançar a felicidade e a prosperidade. Vamos lá? Então, esta mensagem, este versículo da palavra de Deus, está no livro de Salmos, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, que diz o seguinte. Olha só. Olha só. Olha que palavra maravilhosa. Palavra do Senhor, para a minha vida, para a sua vida. Então, a gente pode ver ali que uma dica maravilhosa para a felicidade e para prosperar é guardar o coração, é cuidar das amizades, é cuidar de quem você está ouvindo os conselhos. Porque uma pessoa insensata vai dar, com certeza, conselhos que vão ser ruína para a nossa vida. Vão dar conselhos que vão destruir o nosso lar, vão dar conselhos que vão destruir a nossa vida. E eu repito novamente o exemplo da droga. A pessoa que chega, vem comigo aí, está entediado, vem comigo aqui, vamos fumar aqui um baseado, que você vai ficar legal, você vai ficar calmo. Na verdade, está levando para um caminho de perdição, e às vezes um caminho sem volta. Porque a maconha, por exemplo, ela é uma droga que é a porta de entrada. E como as pessoas estão em busca de prazer, vão querer sempre mais ter essa sensação de prazer, buscando drogas mais fortes. Mas que a gente venha a ser seleto no nosso ciclo de amizades, que a gente venha a influenciar as pessoas com um bom comportamento, com um bom relacionamento. E que a gente possa selecionar, sim, pessoas boas. Você que é empresário, você que quer abrir uma empresa, cuide muito bem quem você vai colocar como sócio para fazer sociedade contigo. Para que tudo lhe vá bem e para que você seja bem sucedido. Que Deus abençoe, que essa palavra chegue com muito carinho e muito poder na tua vida e na minha vida. Grande abraço!